Música Estamos de volta com mais uma Agenda Cultural. Abrimos essa edição com a peça Meus Dois Pais. O espetáculo é uma adaptação do livro infantil de Valsir Carrasco. Com uma linguagem desenvolvida a partir dos games, Meus Dois Pais convida as crianças a refletirem sobre as diferentes configurações familiares, o bullying e a separação dos pais. Meus Dois Pais está no Centro Cultural Futuros até o dia 9 de julho, sempre aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. O espetáculo virtual Leopoldina apresenta as diferentes faces da primeira imperatriz brasileira. Leopoldina foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo no Brasil, quando foi princesa regente. Para narrar essa mulher à frente do seu tempo, que teve participação na independência do Brasil, a equipe abriu o baú de cartas de Leopoldina e se debruçou sobre registros e pesquisas históricas que contam a vida atribulada e as realizações da imperatriz. A peça biográfica fica em cartaz até o dia 30 de junho no YouTube. O acesso é gratuito pelo site na tela. E dá alma. Logo, você vai encontrar um príncipe para se casar e finalmente governar um reino todo seu. O Sesc Tijuca apresenta a peça infantil Tem Fogo na Mata. O espetáculo musical apresenta ao público a diversidade cultural matogrossense e alerta sobre a importância da preservação dos biomas e das populações nativas. A estreia é no sábado, 10 de junho, às 4 horas da tarde. A peça está em cartaz até o dia 16 de junho, sempre aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. O renomado pianista Aleisson Skopel promete encantar o público em sua volta à sala Cecília Meirelles após dois anos. Um dos principais nomes do Piano Nacional, Aleisson Skopel vai apresentar um recital solo dedicado ao compositor Almeida Prado, no sábado, 10 de junho, às 4 horas da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo.